É isso aí galera, mais uma vez bem-vindos ao canal Dash Dinheiro Digital e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês tudo o que você precisa saber sobre a plataforma Changely, tá ok? Primeira coisa, peço para vocês sempre usarem o link na descrição desse vídeo para você ter certeza que está na plataforma original, tá ok? Isso é importantíssimo, passo número 2, quando você já abriu na tela do seu computador, você pode mudar aqui a página oficial para português e você tem todo o site traduzido de uma forma tranquila. Nessa parte da frente aqui pessoal, você escolhe qual criptomoeda você quer comprar ou nesse caso fazer troca com mais de 150 opções para você. Nesse caso aqui eu estou colocando como exemplo Dash, eu quero comprar mil dashes, o valor seria de 5.7 bitcoins. Mas nesse caso eu vou fazer um vídeo passo a passo para vocês como comprar com cartão de crédito daqui a pouquinho. Mas eu quero falar sobre o site também, porque a Changely, além da plataforma de troca instantânea, ela também tem agora o Changely Pro, que é uma plataforma mais específica para trader e compra de criptomoedas. Eu vou ter um vídeo específico sobre isso também. O pessoal da Changely eu já conversei desde 2018, quando eu fiz a primeira entrevista com a Sasha lá na Token Fest em São Francisco. Ela que é desenvolvedora de negócios da plataforma no Brasil. Já também entrevistei o Fares, ele que é diretor comercial da plataforma e representante da plataforma no Brasil. E o Twitter oficial da Changely também pessoal. Para quem está no Twitter, peço para vocês seguirem. Vou deixar o link na descrição desse vídeo também. E é claro, do CEO da Changely, o Eric Benz. Eles têm um site bem interessante também no YouTube com vários tutoriais, porém os vídeos que eles têm aqui todos no YouTube estão em inglês. Então, estou fazendo isso aqui em português para vocês verem. E agora, vamos para o passo a passo de como comprar, então, a criptomoeda usando o cartão de crédito. Vamos lá? Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um tutorial no canal Dash News Digital. Primeiramente, eu vou mostrar agora para vocês a plataforma Changely de troca instantânea. Para quem não conhece essa plataforma, eu vou deixar na descrição, nesse vídeo, o site da Changely.com Para quem quiser saber mais como que funciona, tirar suas dúvidas e comprar diretamente da Changely através da sua carteira de criptomoedas. Eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês como que funciona a plataforma de troca instantânea da Changely. Primeiramente, pessoal, eu estou aqui no site principal da Changely, vamos colocar aqui em português, é só clicar aqui e procurar a língua que você queira. Deixa aí, em português fica até mais fácil para o pessoal entender, tá certo? E aqui, o seu acesso é facilitado a cripto, vocês também podem utilizar via smartphone, como utilizando o sistema Android do Google Play, ou o sistema iOS da Apple Store também, tá? Um outro ponto muito interessante da Changely, que o suporte é via chat ao vivo 24x7. Então, não para. Então, se você quiser ligar de madrugada, falar com ele, tirar suas dúvidas, você consegue a qualquer hora, a hora do dia, ou da noite, ou de madrugada, em qualquer lugar do mundo. Isso é bem importante também, tá? Vale lembrar que, na plataforma da Changely, se você for fazer uma troca até o valor de 150 dólares, você não é obrigado a enviar a documentação para a Changely para poder comprar as suas criptomoedas, tá? Então, caso você queira comprar ou vender ou trocar as suas criptomoedas, nesse valor de até 150 dólares, você não é obrigado a enviar a documentação no Your Customer, né? Conheça o seu cliente para a Changely, tá certo? Então, como que funciona a Changely? Como que é essa plataforma de troca instantânea? Bom, pessoal, eu vou explicar bem simples o conceito da Changely. É o seguinte, a Changely, ela não fica com as suas moedas em custódia dela, como uma corretora normal, né? Quando você compra uma corretora normal, você tem que deixar as suas moedas nessa corretora, e lá você faz a sua transação de compra ou venda, e aí você, depois disso, você transfere para a sua carteira, né? Na Changely é diferente. Ela intermedia uma compra, né, diretamente da sua carteira de criptomoedas. Então, exemplo, se você tiver uma hard wallet da Trezor, você consegue fazer a compra diretamente da Trezor através da plataforma da Changely, né? É instantaneamente, eles usam, eles fazem essa ponte via API, tá? Então, você consegue comprar e vender as suas criptomoedas através da Trezor, da Ledger, da Exodus, tá? Aqui embaixo, mostra os parceiros que tem a Changely, aqui, ó, novos parceiros aqui, ó, como Binance, Trezor, que eu acabei de mencionar, Coinomi, Exodus, e aqui também tem a Huobi Wallet, tem a MyEther Wallet, também você consegue, entre outras carteiras. Caso tiver alguma dúvida, entre em contato com o suporte, e lá você pode tirar as suas dúvidas para saber se a sua carteira de criptomoedas é aceito para fazer essa troca instantânea na Changely também, tá certo, pessoal? Bom, falando sobre isso, aqui no final da página, tá? Tem todas as paridades de troca que você pode fazer na Changely, tá certo? E aqui, vocês também têm o suporte, perguntas frequentes, caso você tiver algum tipo de dúvida, vocês podem entrar em contato, ou pelo suporte, ou pelas redes sociais que estão aqui embaixo também, no site da Changely, tá? E o mais importante, pessoal, a Changely já está no mercado desde 2015, né? Então, já fazem 5 anos que essa plataforma já atua no mercado, é bem conhecida, né? E, assim, já tem o nome já no mercado, né? Então, não é uma plataforma nova, ela já é uma plataforma antiga, 5 anos de mercado, né? Então, isso mostra toda a confiabilidade também de fazer a troca por elas e tudo mais, tá? Aqui, ó, tem a parte de registro, então você pode se registrar aqui, tá? Ou entrar pelo Google, tá? Pelo Facebook, ou se não, pelo Twitter, tá? Aqui você entra pelo Gmail. Eu vou entrar aqui agora na minha conta, e aí eu vou mostrar pra vocês como que faz a compra e a venda das suas criptomoedas aqui na plataforma de troca instantânea Changely. Já logado na minha conta, eu posso agora comprar as minhas criptomoedas em dólar, euro, reais e uma variedade de moedas locais que, no momento, essa plataforma nova da Changely agrega ofertas na Baxa, Moonpay, IndiaCoin, Simplex, CoinFix e Mercury, tá? E outras plataformas também que eu vou mostrar daqui a pouquinho, tá? O mais importante aqui também, na plataforma da Changely, é o seguinte, pessoal, tá? Que não tem taxas de registro ou retirada, tá? Então, isso é bem importante também, que suporta ampla quantidade de compras de altcoins também. Bom, aqui é um exemplo, tá, pessoal? Que você pode comprar aqui, ó, vamos comprar aqui. Você pode enviar até o valor mínimo, dependendo muito de cada região, tá? Mas o valor mínimo aqui é 20 dólares. Então, você pode comprar, opa, 20 dólares aqui em Bitcoin, tá? E aí você pode escolher o país. Aqui é o Brasil. Se você clicar aqui, é, Buy Now, né? Você vai entrar nessa página e aqui tem todas as... Aonde você pode comprar, né? Nas contas, como Baxa, Simplex, IndiaCoin, que eu acabei de falar pra vocês. E aqui tem todas as outras plataformas que você consegue comprar. E aqui tem uma avaliação, né, quem são as mais confiáveis ou não, né? Então, quanto mais estrelas tiver, mais fácil fica a sua compra. E também, mais confiável também é a plataforma, tá? E aqui é uma... é feito a melhor oferta pra você poder comprar na Chandler. Aqui é essa troca, né? Que aqui é a Baxa. É 4.5. Então, eu comprei uma quantidade aqui de 20 dólares, tá? Que deu esse valor aqui, como vocês podem ver aqui, né? Aqui embaixo, ó, tem o meio de pagamento. Visa, Mastercard, Apple Pay, né? Ou, se não, transferência bancária. Aí você escolhe qual você queira. Caso você queira colocar aqui Mastercard, você clica aqui em Mastercard. E aí você vai ver quais são as parceiras que você consegue trocar aqui, né? Com Mastercard também, tá certo? Feito tudo isso, você vai clicar aqui na hora de comprar agora, né? Só clicar aqui. E aí você vai colocar... Digite o endereço BTC de destino, tá? Como você está comprando Bitcoin, você terá que colocar aqui, ó. Insira o endereço da sua carteira de Bitcoin, BTC, tá, pessoal? Vale lembrar o seguinte, cada criptomoeda tem seu endereço. Então, você tem que colocar aqui, ó, nesse caso, Bitcoin, tá? O seu endereço da sua carteira de Bitcoin, tá, BTC. Colocou aqui, você vai clicar aqui que aceita os termos, né? E vai ir em pagamento. Você vai colocar aqui seu endereço e ir em pagamento. Bom, aqui está meu endereço. Eu só vou colocar agora em... Clicar aqui que eu acerto os termos e ir para pagamento. Vou clicar agora. E aí eu vou ser re-edicionado uma página, né? Vou fazer aqui que eu sou humano. O CAPTC aqui só pra falar que eu não sou um robô, né? Isso é normal. Feito esse CAPTC, você pode entrar na página agora, né? Que você vai ser re-edicionado pra essa conta, né? Da troca instantânea da Changer. Eu vou colocar agora o meu e-mail e telefone, né? E depois eu vou clicar em Confirme. Bom, pessoal, agora eu vou verificar no meu telefone que eu recebi uma mensagem via SMS para colocar aqui verificação no código PIN, tá? Então, assim, aqui está a ordem, né? De 20 dólares, que isso aqui é o valor em Bitcoin. Então, agora eu vou colocar aqui o código que eu recebi por mensagem via celular. Nessa página, você terá que colocar alguns dados pessoais, como o primeiro nome, nome do meio, sobrenome, data de nascimento e aqui o país que você está residindo ou morando. E só clicar aqui em Submit Verification e aí você vai pra última etapa. Ok? Agora eu vou colocar alguns dados no meu cartão de crédito, tá? Já coloquei aqui tudo e só colocar agora Make a Payment pra fazer pagamento. Eu vou clicar aqui. Agora está carregando a página e vou terminar aqui, ó. Aqui está o pagamento final. E aqui já foi o pagamento. Está tudo certo. E eu vou fazer essa transferência via a plataforma da Chagely. Então é isso, pessoal. Obrigado por ter assistido esse tutorial até o final. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link da Chagely.com. Quem quiser mais informações, quem quiser fazer esse tipo de depósito em troca instantânea, vai estar tudo na descrição desse vídeo, tá? O site oficial da Chagely.com. E não se esqueça de se inscrever no canal Dash Dinheiro Digital. E até a próxima. Dash foi lançado em 2014 com uma versão mais escalável do Bitcoin. Mesmo com a escalabilidade melhor, os usuários da rede Dash perceberam que somente a tecnologia básica de blockchain não é adequada para os tipos de aplicações de pagamento que você e eu usamos todos os dias. Como pagar nossos amigos e família por nome de usuário ou obter recompensas por comprar com nossos comerciantes favoritos ou ter credenciais de login global que permitem criar novas contas tudo na web. A rede Dash então percebeu que para se tornar a melhor opção de pagamento, precisaria ser mais do que apenas um blockchain escalável. É necessário se tornar compatível com as tecnologias da web que os usuários e desenvolvedores já estão familiarizados. Resumindo, a rede Dash teria que se tornar uma nuvem. E com isso, a rede Dash anunciou em 2015 o Dash Evolution e hoje a rede Dash está se preparando para a implantação da maior e final parcela desta evolução, chamada Plataforma Dash. A Plataforma Dash é composta por quatro componentes, que juntos farão da rede Dash a primeira criptomoeda P2P que funciona como serviço em nuvem. Isso significa a primeira API HTTP descentralizada do mundo, armazenamento em blockchain verificado de dados do usuário. Nomes simples de usuários sincronizados com endereços criptografados. Mas como podem as coisas que eu acabei de mencionar serem possivelmente executadas em um blockchain descentralizado, quando nós sabemos que tudo isso só foi possível em serviços descentralizados no passado. E a resposta pode ser encontrada em cada um dos quatro seguintes vídeos, onde você aprenderá sobre Dash Drive, API descentralizada, nomes de usuário através de serviço de nome da Plataforma Dash e o protocolo da Plataforma Dash. Fique ligado, pois o Dash está se tornando uma nuvem descentralizada.